Música É fácil encontrar empreendimentos à venda na rodovia Manuel Urbano que liga Manaus a Iranduba, Novo Airão e Manacapuru. Em tendas de plantão, um ou dois corretores esperam por futuros proprietários de lotes a pronta entrega ou ainda na planta. O valor médio total do terreno 10 por 20 não é tão atraente, mas as condições sim. Sem burocracia e análise de crédito com parcelas cobradas em boletos gerados pela própria incorporadora. Nós trabalhamos de 24 até 180 meses, certo? Certo Entrada mínima, mínima 2.999, 3 mil reais. 3 mil Quero fazer isso 180 vezes, tu vai pagar 535 por mês. Esse 535, ele é reajustado uma vez no ano com aquele índice nacional de preço consumidor e NPC. Sim. NPCR, se não fala na memória. Que aumenta 10, 15 reais conforme a inflação. O sonho de morar mais afastado da correria da capital ganha mais forma quando o corretor garante que o condomínio é regularizado. Quando você quitar o teu terreno, aí a empresa vai te dar a carta de quitação, aí você vai na prefeitura para fazer o registro de imóvel e original no teu nome. Que aí vai passar para o meu nome. Aí já sai, já sai. Enquanto a gente vai pagando, vai estar no nome da empresa. O contrato está no teu nome, mas está condicionado a empresa. O que muitos não imaginam quando passam pela rodovia é que nem 10% dos empreendimentos têm autorização legal de construção. E sem isso, o terreno não é regularizado. O levantamento da Secretaria Municipal de Meio Ambiente revela que de 87 loteamentos hoje em Iranduba, só dois têm licenças ambientais de obras e pagam os impostos à prefeitura. Os demais seguem desmatando, demarcando, vendendo e registrando lucros milionários na mesma proporção que geram prejuízos aos cofres públicos do município. 86 milhões de reais por ano não são pagos em impostos. O mercado irregular denunciado pelo Norte Investigação em dezembro, que segue pujante até agora. O maior empresário hoje em Iranduba, conhecido como Barão dos Condomínios, é Gilson William, da Constrói, também já denunciado pelo Norte Investigação, por sonegação em crimes ambientais. Só da Constrói são 10 empreendimentos na região. O segundo maior é o Alain Kardex Pinheiro, da Kardex Administração e Serviços Imobiliários, com oito condomínios. Ele foi preso na época em que estava como secretário interino de educação de Iranduba na Operação Dízimo e Cauchy, por suposto envolvimento em um esquema de cobrança de propina de empresários com contratos vigentes na gestão de Schneiker Medeiros, ex-prefeito de Iranduba. O órgão de meio ambiente do município, mesmo sem contingente, tenta frear o avanço dessas obras para evitar mais danos à natureza, como devastação de áreas, soterramento de nascentes e construção de poços artesianos, escavados sem qualquer critério, que aumenta o risco de contaminação. Na fiscalização mais recente, máquinas pesadas e motosserras foram apreendidas na estrada do Janauari. Homens já tinham aberto um caminho extenso, de cerca de um quilômetro na mata. Nós apreendemos várias máquinas, tratores, caminhões, caçambas, inclusive motosserras, de um loteamento que foi detectado que estava no início, estava começando já há uma semana, o nosso setor de informação descobriu e nós tivemos lá, embargamos e apreendemos todos os equipamentos. Para não chamar atenção da fiscalização, os loteamentos em formação, sem licença, não mexem na fachada, que continua com a vegetação. No máximo, um portão simples, como este. Mas quando você entra ou olha de cima, percebe o tamanho da área que já foi devastada, sem qualquer estudo de viabilidade ambiental. Um forte processo de degradação, de retirada de cobertura vegetal, com a instalação de empreendimentos imobiliários. Essa transformação do município, que está acontecendo de forma muito acelerada, se ela acontece sob supervisão, né, tanto dos órgãos municipais quanto dos órgãos estaduais, uma vez que essa área, ela é parte de uma área de proteção ambiental, né, que é a APA, margem direita do Rio Negro. A empresa responsável pela obra embargada é a SB Imóveis, aberta em 1982, no nome de Selma Bonfim Silva. O endereço fica no Japinha, em Manaus, onde tentamos um posicionamento, mas ninguém foi encontrado. Essa mesma empresa tem sociedade com uma companhia que possui sede no Reino Unido, nas Ilhas Virgens Britânicas. Para reforçar as fiscalizações, o Conselho Regional de Engenharia se instalou na cidade para apurar denúncias. Foram mais de 600 registradas em 2021, a maioria envolvendo profissionais sem registro. Além de obras, né, que são muitas, nós encontramos também serviços relacionados à supressão vegetal, né, que não tem profissionais registrados junto ao Conselho fazendo esse serviço. Encontramos também usinas de placas solares, também sem profissional, e a empresa sem registro junto ao Conselho. Achamos também ETE, né, algumas ETE sem profissional, né, registrado fazendo a execução desse serviço. Postos artesianos e inúmeros outros serviços relacionados à engenharia. Perigo para quem busca uma moradia segura. Neste aqui, por exemplo, apenas um bueiro foi feito em todo o residencial para escoar a água da chuva, o que tem provocado sérios danos à casa de um morador. Que fica difícil, né, porque você pode ver aqui que a água vem dali, de cima, desse lado, vem desse outro lado aqui, a água desce, tudo aqui eu não suporto aqui, porque cada esquina desce era para ter um bueiro, né, para a água descer, mas a água corre por cima da pista. Aí o mato topa o bueiro aqui, a água cobre para a gente, vai até lá na casa. Em 2015, a Câmara Municipal de Iranduba iniciou uma CPI para apurar a legalidade dos loteamentos que estavam surgindo na cidade. Mas de acordo com esse ex-funcionário, parlamentares foram pressionados por empresários do ramo de imobiliária para arquivar a CPI e não dar prosseguimento aos trabalhos. Como eu era assessor lá dentro, de um parlamentar na época, eu vi muito eles de reunião conversando sobre a CPI de loteamento. E aonde foi aberto na época, foi aberto na época com o presidente e dois membros. E ali foi instalado na época, só que os empresários que tinham loteamento naquele período era muito preocupante para eles que fosse aberta uma CPI. Procuramos o Instituto de Proteção Ambiental do Amazonas para saber se existe um plano de vistoria, mas até o fechamento desta reportagem não tivemos retorno. A orientação do CREA é evitar a compra de empreendimentos com condições muito facilitadas. Desconfie e fique alerta. A nossa orientação é procurar um profissional técnico habilitado para realmente executar esse serviço que está sendo contratado. O profissional é um elo entre a segurança e a economicidade.